TEÇÃO O VULGINHA Oi e ai ai pessoal daqui é o Al Matines para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje Ah... Não vou estar aqui e julgar nada Se calhar até fazemos aqui um... Digamos uma vigilanciazita no fim não sei... Mas pronto Primeiro que tudo, eu vi-vos aqui falar acerca do meu inventário, vou aqui umas mudanças no meu inventário E o que é que aconteceu? Se vocês viram o vlog que eu fiz no domingo passado, devem ter reparado que eu estava no CSGO Strong Pois é, eu meti lá o inventário todo, ou seja, as minhas facas, tudo, meti tudo no CSGO Strong Eu estava a ter um profit bastante bom, aquilo deu-me cerca de 18 mil e tal moedas, apostava no site E eu estava já nos 48 mil, cerca de 400 e tal euros O meu inventário estava avaliado em cerca de 198 euros, 200 euros e eu tinha feito o dobro já, ou seja, cerca de 200 euros de profit Só que, a ganância é muita, eu estava naquela fone, se eu preciso de um monitor, dois monitores novos, vaca de captura E o que é que eu fiz? Perdi tudo, fui mesmo a zeros Só que... Ah, sempre um que... Eu salva-meu... Eu salva-meu... Salva-meu... Ai caraças, pá Eu salvagordei Ok? Eu salvagordei Outra vez, também não quiser dizer a palavra, what the fuck, meu Eu me salvagordei, assim aqui, pronto E como é que eu fiz isso? Ou seja, eu meti lá o meu inventário todo Depois meti num bloco de notas as minhas skins Eu fui recuperar as minhas skins todas Para quem viu, eu até tive um inventário público Eu fui buscar as minhas skins todas, outra vez, não só que agora todas, Star Trek Pois é, eu tive... Aqui uma Scout, Star Trek Tive esta Star Trek Tive esta Star Trek Star Trek Star Trek Ah, tive estas quase todas Star Trek Estive, pá Já estava com 100 e tal euros Ou seja 300 euros de profit 300 euros de profit com cerca de 200 euros Ou seja No bolo todo, total Tive cerca de... Ahn... Deixa-lá ver... Bah Estava uma coisa mais aquele... Bah 600 euros de profit 600 Bah Com... Nas apostas estava já nos 600 Ou seja, 60 mil moedas Só que... Ah... Como eu disse Eu fui a zeros Entretanto... Ah... Não fui bem a zeros E porquê? Porque eu tinha retirado Ah... Para ir buscar a Vulcan Ah... Que era... A Star Trek, exatamente Ia buscar aqui a Vulcan A Vulcan A Vulcanzinha Ahn... Star Trek Estava cerca de... Valia cerca de 130 euros A Vulcan que eu ia buscar E então puxei esse dinheiro de parte O que é que aconteceu aqui? Tive que ir buscar tudo outra vez de novo Ah... Pôr tudo de lá E apostar outra vez Pois é... Tive que ir apostar tudo de novo Ah... Apostar, apostar, apostar E... Consegui... Ah... Uma inventária quase toda Ou seja Falta só aqui Dual Beretas Ah... Deixa-me ver aqui os equipamentos Pois falta as Dual Beretas Porque eu tinha umas laranjas A nova E esta Pronto, são essas 3 Que me faltam Pronto, do resto Fui buscá-las todas outra vez de novo E poxa que é a pensar Phoenix, meu Tipo... As skins que tu tinhas Eram aquelas skins Que... Gastou... Gastei dinheiro Para comprá-las Porque todas as skins que eu tinha antes No meu inventário Fui eu Que pus o dinheiro na Steam E comprei na Steam Não fui o site Ah não, fui pescar as facas fora As facas acho que fui a Kinguin Ou ao G2A Não sei, mas pronto Foi o dinheiro que eu pus E fui pescar Pronto E depois fiquei a pensar Phoenix A cena de Quereres Para... Porque é assim Eu fiz o vídeo ontem Ontem não Na segunda A falar sobre isso Ah... Sobre os upgrades Porquê? Porque vocês andam sempre a dizer E aí a qualidade, a qualidade, a qualidade, a qualidade E depois isso Isso parece que não Isso mexe com um gajo Estão a ver? Tipo, um gajo chega a Phoenix A qualidade, a qualidade Mas tipo Não há dinheiro para a qualidade Pois, não há dinheiro Mas tu queres fazer Mas não há dinheiro, meu Então Tentei arranjar esta Digamos Esta estratégia Não correu bem Então tive que voltar tudo A pôr lá tudo Outra vez as esquinas todas E voltar Começar do zero basicamente E consegui Consegui Tipo Aos poucos e poucos Poucos e poucos Poucos e poucos Poucos e poucos Cheguei aos 30 mil E cheguei aos 30 mil E disse Não Acabou Vais retirar tudo Outra vez Tudo fora Porque senão Vai dar barraca Vai chegar mesmo a zeros Então é melhor assim É melhor assim E pronto foi isso que eu fiz Fui buscar o inventário de vez todo De novo E E pronto é assim Humm Tenho agora duas facas novas Tenho esta Esta Bayonet Blue Steel Epá Não é assim grande coisa Ne mas É uma faca É uma bayonet Sempre quis ter uma bayonet E tenho esta Humm Gut Knife Doppler Epá Eu acho ela engraçada Tem ali aquele azul escuro Bem fixe Tipo roxo É fixe Esta Gut Dopplerzinha é bacana Para quem não sabe Eu tinha Uma Flip Knife E uma Gut Humm A Gut que eu tinha era Crimson Web E a Flip Knife Era Ultra Violet Ok? Pronto Basicamente era isto que eu tinha E pronto E depois fui buscar outra vez estas todas Como vocês já sabiam Já devem ter visto Por ai Pronto Basicamente é isto Eu era para ir buscar a P250 muertos Só que depois entretanto não havia E fui buscar esta A P250 Asimov Que estava lá E fui buscar Pronto E depois de resto é as minhas esquinas normais Acho que não houve mais nenhuma alteração aqui Humm Não Ah Humm A Gutla que eu tinha de antes tinha os stickers Dos Dos Da antica equipa dos SK Gaming Esta tem aqui estes stickers Deve ter sido Humm Ok Deixa eu ver Navi, Navi, Navi É dos Navi Pronto É stickers dos Navi Humm E esta também traz uns stickers Pronto Esta A única diferença é que a minha era testada um terreno Esta é original de fábrica E acho que esta É testada um terreno Esta é original de fábrica Testada Original Testado Original Pois esta é original Esta é original de fábrica Por isso é que ela também está assim toda bonitinha Esta é a Gasta Gasta Gasta? E depois é esta é a Gasta What the fuck? Tive de buscar esta Gasta Esta é com muito uso A minha era testada no terreno Esta é original de fábrica Testado 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 É tudo testado né? Já também é testado 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 Pronto Esta também é testado É quase tudo testado no terreno Pronto Basicamente é isso Ou seja Isto deu para aprender Deu para aprender Betezenas acerca disto É verdade Sobre estas apostas Porque Pá É como aquele ditado Aquele ditado que diz Quem tem Como é que é? Quem quer tudo Tudo perde Pois é E então O que é que eu agora decidi fazer? Primeiro que tudo Usa aquele site Só para Digamos Fazeres upgrade As tuas skins Ou seja Imagina que já estou farto Da minha AWP Queres ir buscar esta AWP Fazes um upgrade Lá Postas uma beca E Fazes o tal upgrade Se não Se não Epá É mesmo Só mesmo para isso Em último recurso Porque agora estou a pensar Se calhar trocar a Bionet Ah Outra coisa Por falar em trocas Pessoal eu Não gostava digamos assim De aceitar trocas Ah Mas agora vou deixar Aí o meu O meu trade link Para quem quiser fazer trocas comigo Ah Aviso já que Vou rever as mesmas Ah As trades todas Não Epá Se eu quero perder é tipo A margem mínima Ou a ganhar a margem mínima A margem mínima Não é? Ah Porque é assim Ah Quero trades justas Estão a ver? Nem quer Tipo ser secamado Nem quer ser Nem quer ser o gajo que secama Pronto Quero trades justas Se vocês quiserem fazer alguma trade comigo Ah Mas tem que ser trades justas Né? Têm o meu Ah O meu trade link E também sempre agora vai estar no Digamos Digamos Nas descrições dos vídeos Para quem quiser fazer trades Ah E também claro Para quem quiser doar skins Ah Também agradeço Agradeço Ah Porque é assim É bom É bom É bom Um gajo ter tipo Umas skinzinhas diferentes E também por exemplo Imagina que vocês querem doar alguma skin Ah E eu quero por exemplo Fazer uma pegada a bayonet Comente lá tudo no site Junto tudo num bolo E posso ir buscar uma armazita melhor também Não é? Bem Ah Acerca disto Está tudo esclarecido Ah Pá Eu vou tentar Quanto a cena das apostas Eu vou tentar Digamos assim Continuar Só que agora de uma maneira diferente Ou seja Ah Não vou ter Aquela digamos Ganancia Ah Vou meter tipo um marco Ou seja Se eu agora pudesse lá o inventário todo Eu devia estar a volta dos 30 mil moedas né Chegava por exemplo as 40 mil e parava Pronto Pá 100 euros de profit está bom Dá para ir buscar se calhar uma faca Ou sei lá Alguma outra arma qualquer Pronto Dá para fazer isso E outra cena fixe também Ah Que me disseram Ah Foi que dá para Pá Falarmos do OP skins e do Skins cash Skin cash acho eu Que é tipo Depois vocês metem lá As vossas armas E depois retiram o meu dinheiro para o paypal Só que há um problema Ah Eu vou meter lá as skins Eu estive a ver Fiz a avaliação do meu inventário todo Ah Ele agora está Tá É pá Até posso fazer isso Ou não posso 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 Até posso fazer isto Espera aí que eu agora vou Vou ali ao Chrome Bem pessoal já cá estou né Já estou aqui no Chrome Ah Bem Como vocês podem ver tem o preço O preço O preço Do que está no Digamos assim no inventário Da Steam E o que eu tenho agora mais caro é isto É a minha Bionetzinha né Ahm Tem um Flow de 0.2771 E esta tem um Flow de 0.0629 Face 3 Pronto Basicamente é esta Dopplerzita E bem O meu inventário Ahm Deixa eu fazer aqui as contas Muito rápido Pronto Já fiz aqui as contas pessoal E Hum O inventário agora está avaliado em 200€ certos Ou seja ganhei cerca de 2€ aqui Só que no CS CoolStore Alguém eu tenho lá cerca de 30€ Ahm No site O que é que eu quero fazer? Basicamente o que eu quero fazer pessoal É ahm Chegar aos 50€ Lá Ahm É isso que eu quero fazer Tenho lá cerca de 30€ Para quem não sabe Eu tive 3 facas 3 facas no inventário Tive 2 Guts Ahm Esta Guts Doppler E a outra Guts Que eu tinha era a Ultra Violet Ahm Basicamente Agora Pus lá Ahm A Guts Ultra Violet Lá no CS CoolStore E agora o que eu vou fazer lá é Apostar e tentar chegar aos 50€ Tenho lá 30€ Vou tentar chegar aos 50€ Ahm Quando chegar aos 50€ Ahm O que eu quero fazer é basicamente Ahm Tentar chegar aos 60€ 70€ Ou seja Basicamente o que eu quero fazer lá É ahm Tentar Ahm Lucrar Ou seja Ir aumentando Vamos ver 30€ para 40€ 40€ para 50€ 50€ para 60€ 60€ para 70€ Por aí a fora Eu sei que vai demorar bastante Eu sei que vai demorar bastante Mas Aos bocadinhos Ahm Por exemplo 15 minutos por dia Ou 20€ Ou 30 minutos por dia Não sei Depois eu logo vejo Ahm Vou tentando Ou até posso fazer isso Ahm Aqui Em vídeo Para vocês verem Ahm de vez em quando Não sei Mas pronto Basicamente é isto Vou tentar ahm E porque é isto tudo agora Porque basicamente Ahm Eu tentei falar com várias casas de apostas Não com todas Mas pá Com algumas E E pá E todas barraram Basicamente barraram porquê Porque eu sou um youtuber pequeno É verdade Eu sou um youtuber pequeno E elas barraram-me mesmo Ao comprido Ahm Pá E eu tive que me desenrascar Basicamente é isso E fui então até ao seu second strong Ahm Pá É o meu dinheiro Se eu que tu fazes apostas É isso É isso É isso mesmo Não sei como vai ser daqui para a frente Ahm Mas espero que corra bem Se correr bem vocês é que ganham com isto E porquê Porque se eu conseguir Ahm Digamos assim No final da série de CS Ahm Faço digamos assim Ahm Um giveawayzinho bacana Não é? Ahm Mas pronto Por cá por aqui pessoal Espero que tenham gostado né Ahm Aqui Ahm A gente era até Era para ver um Um overwatch Mas nem vimos overwatch Ficámos só a falar das apostas Mas pronto Já sabem tem o trade lead Agora ainda não Mas vão ter o trade link Em baixo Para quem quiser Fazer trades Ou doar Ou se fizes o meu amigo na Steam Pá e queres fazer já uma trade Podes fazer uma trade Eu de antes não gostava de fazer trades Mas a partir de agora vou começar a gostar Digamos assim Mas pronto Fico por aqui Espero que tenham gostado Na porta do baixo para todos E tchau Tchau